E aí, gatinha? Flutiliza? E aí, novata? Ó a minha cara! Você é rebelde, né? Pois vai aprender! Não aguento mais isso, gente. Vamos parar com isso! Tu é uma vaca, filha do demônio! Parem com isso! E antes de você falar alguma coisa, cuidado. Tome muito cuidado, porque tem muito joelho dobrado. Mas desculpirou a mentira. Eu vou passar por cima! A mentira é do satã. Eu vou passar por cima! Para com isso, minha irmã. Eu vou passar por cima! A flor de lis, quis dar uma despertinha. Mas se lascou. Ei! 50 anos que perdoa. Eu vou passar! Eu vou passar! Um tempo na cadeia. Eu vou passar! E vai passar! Um tempo na cadeia. Eu vou passar! Eu vou passar! Ei! Eu vou passar! Eu vou passar! Um tempo na cadeia. Ha, ha, ha. Tchau, tchau, tchau